Música Acabei com tudo Escapei grande com vida Tive as roupas e os sonhos Na minha saída E saí Perido Sufocando Meu genio O alvo perfeito Muitas vezes Não tem pote de um Animal Arisco Domestika Desce o risco Me deixa enganar E até levar Por você Eu sei Quanta tristeza eu tive Mas Mesmo assim Morrindo aos poucos Por amor Deus tem o coração Perdoa Mas não esquece a cor Que eu não esqueci Não esquece a cor Não esquece a cor Que eu não esquece o risco Sou férias lindas, no corpo da alma e no coração Eu não vou olhar, vou ficar de novo, sei que estou me sentindo Sou férias lindas, no corpo da alma e no coração Eu olhei de noite, não me dei da praia Era só que meus passos, bicho me sentiu sem espaço Me senti sozinho, trouxe o sangue em meu caminho Uma cura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo Animal, perigo, um instinto decidido Os meus passos desfizem, tentativa e lhe esquecer Eu sei que flores existiram, mas que não existiram A vida mais constante Eu sei que as simpatias falam, mas que as palavras falam Sou férias lindas, no corpo da alma e no coração Se não for, não me derrubar Esse caso não tem solução Se sou férias lindas, no corpo da alma e no coração Se não for, não me derrubar Esse caso não tem solução Sou velha filha, no portal, no coração Sou velha filha, no portal Eu sou velha filha, no portal E no coração Amém